Está chegando uma notícia para você, se você chegou nesse vídeo, não pula, porque é com você que Deus quer falar. Vai ter uma notícia que está chegando para você de uma pessoa da tua família. É uma pessoa que você quer muito bem, mas até então tem causado desgosto. Mas essa notícia, ela vai alegrar o teu coração. Por isso não pula esse vídeo e escuta com muita atenção, porque é Deus que escolheu você para tocar no teu coração com essa notícia maravilhosa. Só que antes de tudo eu quero que você coloque o seu nome aqui, que você siga esse vídeo e diga Pastor Rodrigo Ferreira, eu creio que é para mim essa palavra, porque eu tenho realmente essa pessoa na minha família e eu sei que no final é isso que vai acontecer com ela. Por isso se alegre agora, porque essa notícia que está chegando para você sobre essa pessoa da tua família vai transformar o teu dia e vai mostrar que Deus realmente é na tua vida e na vida dos teus. Tem uma pessoa da tua família que você vai receber a notícia em breve, e não vai demorar, de que ela aceitou o Senhor Jesus. Ela vai se converter, ela vai se arrepender dos maus caminhos dela e vai receber Jesus. E você vai ouvir a notícia, você vai chorar quando você ouvir essa notícia e vai se alegrar também, porque Deus salvou o que estava perdido na tua casa. Nenhum mal aconteceu, porque a mão de Deus resgatou. Por isso eu quero orar por você, para que essa palavra se confirme. Eu aguardo o seu nome aqui, o nome dessa pessoa, da tua família, para orar nesse negócio.